Na Fibra, Xanão, 16 anos, treino faz um ano. Essa academia é na sua casa, irmão? E mesmo se for, que porra de roupa é essa, hein? Hein? Como que a mulher acorda do lado de um suposto homem desse e bate a mão na perna? Ele com um shortinho desse, tem essa perna ridícula e ela se sente segura. Rapaz, o que vocês estão fazendo? Olha lá, olha lá. Ai, filho da puta. Olha que lazarento. Dá uma olhada. Que medíocre, que infeliz esse moleque. Olha a cara dele, velho.